As piores estruturas da cidade é o Hospital Nossa Senhora das Neves. Os equipamentos estão de primeira qualidade e toda a equipe está preparada para te atender bem sempre que você precisar, 24 horas por dia. Dá só uma conferida nesse serviço que eles oferecem, o pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora das Neves. Lesão, febre, falta de ar. Não importa a dor quando o sintoma pede urgência. Urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora das Neves, com UTI e centro cirúrgico 24 horas. Equipe presencial de médicos clínicos, ortopedistas, pediatras, cardiologistas, anestesistas e radiologistas prontos para lhe atender. Urgência e emergência do HNSN, cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Responsável técnico do Toma Medioura, CRMPB 6002. O Hospital Nossa Senhora das Neves, cuidando de você 24 horas por dia. E bora agora.